A fala do advogado, Fabiola, ele está interpretando e está passando o pano, dourando a pílula para o fato, é claro, para ajudar o seu cliente, está no papel do advogado. O papel do advogado é tentar ajudar o cliente, criar uma interpretação da realidade que seja favorável ao cliente dele. O que aconteceu é, os fatos começaram a chegar hoje, através da coluna da Malu Gaspar no Globo, ela relata que as imagens aparecem que a esposa do Mantovani aparece ela criticando, atacando Alexandre de Moraes, não era uma questão de dúvida interpretativa, realmente ela atacou Alexandre de Moraes, verbalmente, pelo vídeo, gesticulando, tudo isso mais. E do outro lado, agora, o próprio casal, frente às evidências que vão começar a chegar de imagens, do próprio casal, e conhece, não, a gente afastou com o braço, e aí, não sei o que lá. Então, é aí que está, aí você começa, na verdade, a interpretar, né? Eles começam, na verdade, a interpretar. Não é um empurrão no filho do ministro, é que caiu o óculos, ou seja, não é uma agressão. O empurrão é uma agressão, desculpa. Tocar uma outra pessoa nesse sentido é uma agressão. Ele tenta interpretar, fala, não, não é, na verdade tirei com o braço, etc e tal, né? O que acontece é que as imagens estão chegando, né? Isso aí vai acabar colocando em xeque, né? E pelo menos pelo que está sendo informado, já está colocando em xeque os primeiros depoimentos. Vamos lembrar que nos primeiros depoimentos do próprio Mantovana, ele não quis falar sobre a questão do contato físico com o filho do ministro, e agora, na Polícia Federal, dá aquela dourada de pílula. Fabiola, tudo isso que a gente está vendo, todo esse escarcel que a gente está vendo, né, resume a uma ideia só. Gente, é o seguinte, você pode gostar ou não gostar de qualquer político, você pode ser o Bolsonaro, ser o Lula, ser qualquer pessoa. Você pode, tipo, não gostar do Guedes, não gostar do Haddad, né? Não importa, né? Existe algum limite da civilidade que não pode ser rompido. E o que aconteceu? O que a gente está vendo, e toda essa aqui, você tem uma família prestando depoimento da Polícia Federal, pode vir a ser indiciada, né, por conta disso, pode ter que responder na justiça, né? Provavelmente não vai ser detida na empresa, é claro, mas perde o réu primário, inclusive, né, se tudo se confirmar desse jeito. Vale a pena? Não vale. Então, se você não quiser fazer uma... Se você não quiser agir de forma civilizada para... Por conta de regras sociais, não faça pela quantidade de dor de cabeça que você vai ter, né? O que está acontecendo agora é uma prova. Acho que todo mundo deveria estar acompanhando a gente, deveria ver e falar assim, olha, se eu não quero ser civilizado porque é uma regra social e faz bem a todo mundo, eu vou ser civilizado para não ter dor de cabeça com a polícia. Obrigado. Obrigado.